E Nova Gospel News sempre trazendo novidades sobre a música gospel pra você. Qual música você precisa ouvir hoje? Música número 1 Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo Música número 2 Eu perco dinheiro e perco amigo, só não quero perder tua presença Três O sonho não acabou, meu Deus realizará Se Ele me falou que eu posso confiar, preciso esperar Quatro Se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus Ou número 5 Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Me conta aqui nos comentários Música número 5 Obrigado.